Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as novidades do Itaú. Agora, nos próximos meses, eles estão lançando aí novos produtos por adquirência. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Devido à competitividade no mercado brasileiro, o Itaú sempre estava ficando para trás e os bancos na frente, aconteceu que o Itaú deu um pulo. E agora, nos próximos meses, o Itaú estará lançando novos produtos por adquirência. A Cielo é campeã aqui no Brasil em operação de maquininhas e agora em agosto a Cielo estará lançando um cartão de crédito para os lojistas. E também o Itaú lançou agora, vocês viram a POP, pela Credicard. A rede, que também já é do Itaú, tem aí outras que vocês viram, campeãs de venda, aquela PagSeguro, e outras mais que já foram lançadas. O Itaú preparando aí uma arma na mão, que é um cartão de crédito pré-pago. Então, nascem aí no Itaú os primeiros cartões de crédito pré-pago para lojistas não bancalizados. O que significa isso? Aqueles lojistas que não têm conta em banco ou que não querem movimentar conta em banco com frequência podem adquirir essas maquininhas, vai ter um cartão para você movimentar a conta e poder usar dessa forma aí. Como a PagSeguro, o Mercado Pago faz? Então, vamos dar uma olhadinha na matéria que saiu, explicando detalhe por detalhe dessa situação aí, que é o lançamento de novos produtos do Itaú. O Itaú Unibanco prepara o lançamento de novos produtos no mercado de adquirência de cartões para competir melhor em nichos no mercado que têm mostrado crescente interesse dos maiores rivais. Disse, nesta terça-feira, o presidente executivo do banco, Cândido Bratcher, ele é conferência com analistas. Entre os projetos que estão em desenvolvimento e que poderão ser lançados nos próximos meses, o cartão pré-pago para lojistas não bancalizados. É uma solução semelhante à usada pela PagSeguro? Na véspera, a Cielo líder no setor anunciou que também terá em agosto seu cartão pré-pago que pode ser usado para transpar recursos de compras pagas com cartões de crédito e débito. O Itaú Unibanco também planeja oferecer serviços de adquirência em parceria com sua rede bancária, assim como a Cielo já tem feito com seus sócios, o Banco do Brasil e Bradesco. Com isso, o mercado cresce ainda mais, expande a competitividade entre os lojistas, entre essas empresas fintechs, entre os bancos, e aí quem ganha com isso somos nós, que podemos escolher onde comprar, onde querer adquirir esses produtos. E o Itaú vem lançando esse novo cartão pré-pago por adquirência através da sua própria rede, que é o Itaú Unibanco, e aí nós teremos mais uma segurança para poder utilizar. Já temos hoje a PagSeguro, que é líder em venda de maquininhas com cartão de crédito pré-pago, temos o Mercado Pago, temos a Cielo, temos a Rede, e temos outras maquininhas com cartão de crédito também lançando no mercado. E agora o Itaú não perdeu tempo, já lançou a POP e também agora vai lançar o cartão de crédito pré-pago para lojistas, e pessoa física, caso você queira comprar a maquininha, vai receber o cartão, e quem é jurídico que vai comprar a maquininha, vai receber o cartão também. Vamos aguardar um lançamento e trazemos mais novidades para vocês aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje referente às novidades do Itaú. Gente, quero um abraço de hoje para a galera que está aqui comigo desde o início, que vem me acompanhando o nosso trabalho dia a dia, agora com novidades no canal. Já tivemos aí o quadro, e temos ele, que é o quadro Você Pergunta e Eu Respondo. Tivemos agora o lançamento oficial das Rapidinhas do Alta Renda. Tivemos o quadro de entrevistas, e estamos aí lançando junto com o YouTube os patrocinadores. Então eu quero agradecer a todos vocês que vêm me acompanhando desde o início. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao canal Alta Renda, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Adeus! 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 Adeus!